Quando tava chovendo eu falava chuva na capitão! Aí gritão né meu? Aí o capitão mandou me chamar. A polícia tava no serviço de dia, ela assinei e falou, o capitão quer falar com o senhor? Falei, mas o que que é? Acho que é dos gritos que o senhor tá dando. Aí fui lá, ô seu capitão, tudo bem? Tá saindo do Castro? Ô Castro, tudo bem? Senta aí. Gente boa, capitão. Falei, eu vou fazer uma pergunta pra você, é você que dá uns gritos aí? Falei, é. Mas por que que você dá uns gritos? Falei, sabe o que que é capitão? A gente mata uns ladrões aí na rua e eu chego aqui e vejo os espíritos dele aqui. Aí eu dou uns gritos, não fica um. Rapa fora mano. Aí por isso que eu dou uns gritos. Aí ele ficou me olhando assim né meu? Aí ele falou assim, tá bom Castro, vamos fazer um acordo? Quando eu tiver com visita aqui, você não grita? Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, melhor ainda, no horário de expediente eu não vou gritar. Vou deixar pra gritar só fora do expediente. Combinado Castro, muito obrigado mano. Falei, beleza. Aí saí lá, chegou um aspirante lá, e ele era japonês né meu? Aí chegou, e a tenente Naila que tava assim, estagiando eles né meu? Aí eu ficava gritando lá no fundo, ô japonês filha da puta! Japonês, seu filha da puta! Aí a tenente Naila falou, Castro, você tá xingando quem? Eu falei, meu filho. Meu filho é japonês né? Minha mulher é japonês. Aí eu falei, meu filho, xingando ele. Eu sei Castro quem você tá xingando. Você é filha da puta cara. Eu falei, não, jamais vou xingar um superior. Mano, tá com obrigado, meu filho!